A guerra na Ucrânia alimenta incertezas e preocupações para a economia mundial. Aqui no Paraná, a FIEP representa as indústrias, no âmbito público e privado. E para dimensionar a extensão dos efeitos econômicos do conflito da Rússia e Ucrânia, e até que ponto a economia brasileira também pode ser afetada, nós vamos conversar com o economista Marcelo Alves, da FIEP. Olá, Marcelo. Boa tarde. Obrigada pela disposição. Olá, Eduardo. Boa tarde. Tudo bem? Tudo bom. Marcelo, o mundo já vem passando por estabilidades econômicas resultantes da pandemia da Covid-19. Agora, a guerra no leste europeu, como que isso pode afetar outros países? Você falou a verdade. É interessante a gente entender esse contexto. A guerra não é um fato que vai nos afetar. Nós já vínhamos de um contexto de problema decorrente da pandemia e, no Brasil, ainda anterior, decorrente de crises econômicas, uma crise econômica e política que estava instaurada no país, da qual a gente vinha saindo aos pouquinhos. Então, assim, essa crise, esse conflito, ele vem agravar ainda mais os problemas. O Brasil estava começando a se recuperar. Acabou de sair um resultado agora do PIB terceiro do no trimestre, de um crescimento de 4,6%, que é bastante interessante. Mas, óbvio, essa crise tem um potencial de impacto no Paraná, no Brasil e no mundo, de maneira geral, pelo que representa a Rússia e a Ucrânia, principalmente no tipo de produtos que eles fornecem, tanto para o mundo quanto para o Brasil. Falando nisso, né? A gente... Havia, assim, um otimismo para o crescimento das indústrias no Paraná. Em conta das preocupações levantadas, teria a importação dos fertilizantes provenientes da Rússia? Isso atinge como? O Brasil, especialmente o Paraná. Isso. Quando a gente olha os possíveis impactos, né? Eu até colocaria... Eu digo possíveis porque ninguém sabe exatamente o tamanho, a extensão dessa crise, até quanto tempo ela vai durar, quais os reais efeitos e impactos que ela vai trazer para a região e para o mundo, né? E quais são as sanções que serão aplicadas, as que, obviamente, também acabam gerando impacto no fornecimento de produtos. Então, os eventuais impactos poderiam, assim, ser divididos basicamente em quatro itens, né? Dólar, para o Brasil especificamente, o valor do dólar, que a gente está percebendo é uma queda, até porque o Brasil ainda está sendo visto como mercado estável, seguro, pelo menos nesse momento. O aumento da inflação, e ele não é só decorrente da crise, desse conflito, mas também já vem do período da pandemia, e não é um fator nacional, é uma inflação que atinge o mundo inteiro, né? Por exemplo, quem imaginava uma inflação nos Estados Unidos próximo dos sete pontos, né? Isso é inimaginável no curto prazo. O impacto talvez seja o mais premente, o mais próximo da gente enxergar, que é o aumento do custo, o aumento do petróleo no mundo, e, obviamente, vai, tende a impactar o Brasil também, né? Por conta dos preços internacionais, e o custo e até a falta de insumos, né? Principalmente os fertilizantes, dos quais a Rússia é um dos grandes players mundiais, né? Então, esses são os quatro níveis de impacto que nós podemos... O mundo sofre, e nós, em particular, podemos sofrer também. É, nós acompanhamos, né, que tem várias sanções já impostas aí, e as reações de outros países de grande importância econômica, como já foi comentado por você. É o maior pacote de sanções já vistos que o Paraná pode enfrentar? Como é que fica essa situação? É, o que é falado é que é o maior pacote de sanções já aplicada a um único país em toda a história, né? Essas sanções de âmbito econômico e comercial, né, Elas estão atingindo o país como um todo e algumas pessoas em particular, no caso, políticos russos e grandes empresários do país também. E tende, obviamente, a dificultar o acesso a produtos e a transações financeiras que, em última análise, deve dificultar, né, a transação de toda a ordem na Rússia com o mundo. E, nesse aspecto, o mundo também acaba sofrendo. Quando você tem um país, que, no caso, a Rússia, que, no período de 2020 e 2018, aí, respondeu por 13% de todos os fertilizantes comercializados no mundo, 9% de todos os combustíveis comercializados no mundo e 7% de todos os grãos comercializados no mundo, obviamente, para o mundo existe um impacto e é um impacto razoável. Quando a gente olha o Brasil em específico e o Paraná em particular, a gente tem que relativizar um pouco essa questão. Quando a gente olha, por exemplo, por que você está falando isso? Qual o impacto? Como a gente pode posicionar a Rússia na transação comercial com o Brasil, em primeiro lugar? A Rússia, ou o Brasil, ela é a 36ª maior parceiro do Brasil nas exportações brasileiras. Então, assim, representa quanto? 0,56% de tudo que o Brasil exporta para o mundo. Isso dá 1,5 bilhão de dólares no ano de 2021. No todo, não parece muito, não é muito, 0,56%. E, basicamente, nós exportamos o quê? Brasil. Soja, 21%, quase 22%, e frango. Pedaços, miudezas de frango, com 10%, mais ou menos. Os seis principais produtos que o Brasil exporta para a Rússia são alimentos. Juntos, eles dão mais de 65%. Agora, quando a gente olha pelo outro lado, da importação de produtos, primeiro para o Brasil, depois eu vou detalhar o Paraná, a posição muda um pouco. Ela sai lá de 36º maior parceiro para 6º maior parceiro. A posição muda. Mas, mesmo assim, mudando essa posição, a Rússia representa em exportações para o país, em importações para o país, 2,6% de toda a nossa pauta importadora. no Brasil. Apenas 2,6%. E o que a gente importa no Brasil? Basicamente, produtos químicos. O primeiro, o principal produto seria outros colorentes de potássio, com quase 25%, e o dihidrogênio-ortofosfato, com 15%. Os quatro principais produtos da pauta importadora da Rússia com o Brasil, que dá em torno de 55%, são todos produtos químicos. Então, assim, em participação percentual não é muito, mas o impacto pode ser razoavelmente grande quando você perde o principal fornecedor de fertilizantes para o Brasil e para o mundo. Neste caso, teríamos, e a própria ministra da Agricultura já falou sobre isso, que achar alternativas. Primeiro, parece que nós temos um estoque capaz de suprir a necessidade nacional para essa safra, o que é uma notícia interessante. Segundo, que na safra do início do ano para o ano que vem, existe a possibilidade de substituição de alguns fornecedores, como o Canadá, por exemplo, o Irã, em alguns aspectos. Então, existem possibilidades. De qualquer maneira, você não substitui o maior fornecedor de um produto de uma hora para a outra. E, obviamente, podemos ter impactos, sim. Mas ainda não é possível saber se teremos e nem a extensão desse impacto todo. Isso seria longo prazo. Exato. É importante, como falei, olhar lá para frente, porque você não consegue desligar o botão de uma plantação. Não dá. Como você consegue desligar o botão de uma produção. Então, é importante você ter uma ou duas safras, no mínimo, de horizonte para saber como estão as coisas e como é que você vai poder lidar com isso. Por isso, a preocupação é legítima e a tomada de decisão para mitigação do problema também é muitíssimo importante. Falei do nosso comércio do Brasil com a Rússia. Eu digo, eu estou falando mais da Rússia porque ela é relativamente mais importante no comércio com o Brasil e Paraná do que a própria Ucrânia, em termos de participação. De qualquer forma, quando a gente olha o comércio, o nosso comércio internacional do Paraná com a Rússia, a gente vai perceber também um valor relativamente maior em relação ao Brasil, mas ainda assim pequeno. A Rússia com o Paraná é o 19º maior parceiro, representando em torno de 1,2% de tudo o que o Paraná exporta. O que a gente exporta para lá? Frango, em torno de 44%, mais ou menos. Pedaços, mil deuses de frangos, eu estou olhando para o produto. E também café solúvel, em torno de 20% do que o Paraná exporta é café solúvel lá para a Rússia. Em termos de importação, dos cinco principais produtos que o Paraná exporta, são todos alimentos, os cinco principais representam mais de 90% da nossa pauta exportadora com a Rússia. Então, a nossa relação é toda com alimentos. E a Rússia é o nosso sétimo maior parceiro em termos de importação, representando em torno de 2,8%, quase 3% de tudo o que o Paraná importa. E o que a gente importa? É a mesma coisa que a gente importa, que o Brasil importa de maneira geral. Outros cloretos de potássio, em torno de 26%, e o de hidrogênio ortofosfato, em torno de 20%. Os quatro principais produtos que o Paraná importa da Rússia representam 72% e são todos produtos químicos. Então, obviamente, é relativamente pequeno, 2,8%, em relação a tudo que o Paraná importa, mas, de qualquer maneira, suscita um pouco de preocupação, porque, com certeza, vai fazer falta para a produção interna e a substituição, a mitigação, é muito importante nesse momento. Então, a gente pode avisar, assim, o pessoal de casa que realmente pode acontecer esse aumento do pãozinho, pela falta de insumos, pelo aumento da gasolina, pode acontecer realmente. bem importante você citar esse ponto, sabe? Quando a gente olha a pauta exportadora russa, olhando lá na Rússia, a Rússia é o maior, é o primeiro, o maior fornecedor global de trigo, né? E a Ucrânia é o sexto maior fornecedor global de trigo. Os dois juntos, né? representam em torno de 29% do mercado mundial. Então, isso, obviamente, é bastante, né? E aí, quando a gente fala disso, eu acho que aqui é um dado só para contextualizar. A gente não vou afirmar que a gente vai ter um aumento significativo no preço do pão ou da farinha amanhã. Não, isso não funciona dessa forma. Mas, óbvio, quando você tem um grande player em um determinado produto com dificuldade de fornecimento, a tendência é que esse preço suba. Quando a gente olha lá que na nossa pauta de relação comercial com a Rússia e com a Ucrânia, os principais produtos não são alimentos, né? Importação, são produtos químicos, mostra que nós não dependemos desses alimentos, especificamente trigo, da Rússia e da Ucrânia. Nosso principal parceiro comercial na importação de trigo é a Argentina, né? É um outro mercado. De qualquer maneira, só para ilustrar, quando a gente olha lá os preços das commodities agrícolas na Bolsa de Chicago, que é a principal bolsa de comercialização de commodities no mundo e a referência para o preço dessas commodities no planeta, eu recebi hoje esse dado aqui, eu achei bastante interessante, a gente vai perceber o seguinte, olhando trigo e milho, que são os dois grandes produtos que tanto a Ucrânia quanto a Rússia comercializam, né? A gente vai perceber que se a gente analisar o milho, por exemplo, desde o período das tensões lá em 15 de fevereiro, quando os Estados Unidos começaram a avisar que as tropas estavam se posicionando, né? Foi lá por volta de 15 de fevereiro. Se a gente analisar de 15 de fevereiro até dia 7, vai, que se dá do dia 7, houve um aumento de 18% na cotação, no preço do milho na Bolsa de Chicago. Se a gente analisar desde o período da invasão, dia 7 de março até hoje, né? Desculpa, do período da invasão até o dia 7 de março, às 15 horas, que é a data que eu tenho aqui, o aumento foi de 14%. Então, ou seja, essa imprevisibilidade, o aumento das dificuldades e, possivelmente, a suspensão do fornecimento do produto por esses países faz com que o preço ele tenda a subir. Então, eu estou te falando, de 15 de fevereiro até agora, 18%, sendo que do dia 7 até o dia 10, ou seja, até o dia 7, né? Em torno de 12 dias, subiu 14%. Quando a gente olha o trigo, que é o que a gente falou aqui, o impacto é maior ainda. Do dia 15 de fevereiro até hoje, a gente teve um aumento do valor da cotação do trigo de 68%, do dia 15 de fevereiro até o dia 7, às 15 horas, 15 de março. Do início da tensão, da invasão, que ia há 12 dias atrás, até o dia 7, né? Das 15 horas, o aumento já estava em 56%. Então, óbvio que os mercados, eles entram, eles se assustam, há uma tensão, a gente já pode prever uma falta de produto e o preço do produto do mercado internacional sobe. Como a gente, nosso parceiro é outro, mas também regula o seu preço, como todo mundo, pelo mercado internacional, a gente pode imaginar que o preço do trigo e do milho, esses dois em particular, mas de outros produtos também, tendam a subir e, obviamente, a gente vai colher esses impactos, não há como ser diferente se não houver uma mudança no cenário no curto prazo, né? Da mesma maneira, o petróleo, a escalada de preços está sendo imensa, a qualquer momento a gente pode ver um aumento do valor do petróleo e, obviamente, no tempo, a gente vai sentir no bolso, na nossa realidade, esse aumento. E, particularmente, no Brasil, é interessante a gente analisar que, quando a gente está falando de aumento do preço do petróleo, não é só no meu bolso, no seu bolso, que andamos de carro ou de ônibus. É interessante observar que a frota brasileira, a logística brasileira, é, na sua grande maioria, baseada em transporte rodoviário. Então, o preço do diesel subindo, você tem um impacto no custo do frete, não tem como ser diferente. Então, se você tem um aumento do custo do diesel, você tem um aumento em efeito cascata, que faz com que o preço final do produto, tanto do insumo, né? Quanto do produto, tendam a subir no tempo. E isso tende, obviamente, a gerar impactos inflacionários e impactos no bolso do trabalhador, no bolso de toda população, com o aumento dos preços dos produtos, né? Isso eu não quero ser alarmista, né? Porque a gente não sabe o tamanho do impacto, mas há uma tendência em se mantendo essa realidade ou ela se agravando de a gente ter esses impactos efetivos no nosso dia a dia. Então, é torcer pela paz mesmo, né, Marcelo? É torcer pela paz. Eu queria só citar um outro ponto, que eu acho que é interessante. E quando a gente olha do impacto, a gente está falando dos impactos diretos ligados à Rússia e à Ucrânia, que são os dois países que estão diretamente envolvidos no conflito, né? Quando a gente olha nossa pauta, olhando especificamente para o Paraná agora, olha a nossa pauta exportadora, os nossos dois grandes parceiros comerciais para exportação são, na ordem, China e, em segundo lugar, Estados Unidos, representando aí em torno de 45, de 40% a 45% de tudo o Paraná exporta, né, olhando para 2021. Esses dois países não estão envolvidos na guerra, não diretamente, mas são dois países, por serem as duas maiores economias do mundo, Estados Unidos em primeiro, China em segundo, qualquer movimento que eles venham a fazer, qualquer impacto que eles tenham decorrente dessa crise, obviamente, também pode gerar um impacto nos países que decomercializam com eles e nós somos um desses países e, especificamente, para o Paraná, somos nossos dois grandes parceiros, né, a China com alimentos e os Estados Unidos com alimentos e também com madeira e outros produtos. Então, não existe impacto direto sobre isso ainda, mas é importante termos no radar esses movimentos geopolíticos que podem, obviamente, gerar impactos econômicos para o Brasil, para o nosso país e para o Paraná em particular. Então, é isso mesmo, Marcelo, torcemos pela paz para que dê tudo certo até uma próxima com melhores notícias. E você, que nos acompanha, quer saber mais sobre o que acontece na Assembleia, acesse nossas redes sociais e também o nosso site www.assembleia.pr.leg.br.